Olá, meu irmão, minha irmã, segunda-feira, 6 de setembro, segunda-feira da vigésima terceira semana do Tempo Comum. Uma alegria estarmos juntos para a nossa humilhia diária. Eu quero acolher você que está chegando aqui no nosso canal a primeira vez. Se inscreva, ativa as notificações, muita coisa boa acontece aqui. Chegamos em 500 mil inscritos, hein? Louvado seja Deus por isso. Se esse canal te faz bem, coloca aí no WhatsApp da família e a gente vai evangelizando juntos. Lembrando você, segunda-sábado, 6 da manhã, a missa com a Quaresma de São Miguel, quem está nos acompanhando. E todos os dias também um vídeo diário da Quaresma de São Miguel aqui dentro do nosso canal do YouTube para você nos acompanhar. Vamos ao evangelho de hoje? Hoje a igreja proclama para nós Lucas capítulo 6, versículos de 6 a 11 e diz assim Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca Levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus Eu vos pergunto O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem Estende a tua mão O homem assim o fez e sua mão ficou curada Eles ficaram com muita raiva E começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Irmãos e irmãs, dentro da sinagoga, portanto, dentro da igreja, dos ambientes religiosos Existem pessoas secas, algumas com a mão, outras com o coração E é isso que a gente viu nesse evangelho aqui Quando ficaram com muita raiva com Jesus A ponto de começar a discutir sobre o que poderiam fazer contra Ele Portanto, já estão planejando a morte de Jesus Eu acho que todos nós já experimentamos a raiva Experimentamos de vez em quando, né? Quem é que nunca? A raivazinha, ai, se eu te pego Mas, raiva a ponto de conversar, negociar E ter como planejamento matar alguém Meu Deus do céu, hein? Que coisa terrível E o que foi que de tão grave Jesus fez? O que é que de tão grave Jesus faz hoje? Para que pessoas tenham raiva dEle Porque, mesmo hoje, muitas pessoas têm raiva de Deus Essa é a verdade Raiva de Cristo Esse assunto incomoda Tem gente que é tolerante com tudo Não se incomoda com nada Mas, quando o assunto é Cristo Parece que uma fera desperta dentro de si O que foi que Jesus fez e faz Que faz algumas pessoas sentirem raiva E o desejo de matá-lo Como já mataram E matar hoje, de outros modos, né? Matar a Cristo pelo silêncio Pela indiferença, pela ridicularização O que Jesus fez foi revelar Que a fé daqueles homens Era uma fé seca Entre eles, havia um homem de mão seca A mão é um arquétipo humano Que revela a nossa capacidade de atuar De fazer coisas boas, né? Quando a gente passa Ou está vendo alguma situação maior do que nós A gente diz assim Ih, estou de mãos atadas Não sei o que fazer Não dou conta A mão, então É um arquétipo que todo ser humano Qualquer cultura vai entender Como atitude, ação, fazer Pôr em prática O que pensa, o que sente Naquela sinagoga Havia um homem Cuja mão direita era seca E para o judeu A tal da mão direita É atribuída até a Deus A mão direita do Senhor me levantou A mão direita do Senhor fez maravilhas Portanto, aqui, claro É uma doença física Mas a vida é feita de símbolos Nas suas concretudes Que viram símbolos Justamente a mão direita é seca Numa sinagoga Se esse homem está ali Possivelmente ele sempre ia E mesmo indo sempre Ele é um homem de mão seca Um homem, sei lá Vencido pela timidez Vencido pelo medo Pelo egoísmo Ele é incapaz do bem Das boas obras Seja da fé Seja do cotidiano da vida Ele está ali Também estão ali os homens de coração seco Os fariseus Que vejam, já sabiam que Jesus tinha o dom da cura, do milagre Custava chegar em Jesus e falar Né, Jesus? Você está com pressa? Dois minutinhos Coisa lá Vem cá, ó Esse nosso amigo aqui Ele está com a mão seca O intercessor O mediador Como Maria nas bodas de Caná Filho Me parece que algo vai errado aqui Acho que vai acabar o vinho Na nossa vida, muitas vezes Diante de nós A gente tem poucos intercessores Muitos observadores e críticos Né, eles estão ali Para ver se Jesus vai curar E para fazer disso uma confusão E ninguém ali Para ajudar esse homem Portanto, enquanto um tem a mão seca Outros tem a caridade ressequida Né, a incapacidade de amar A maldade de usar Da necessidade do outro Para causar polêmica Partidarismo E aí, Jesus não está nem com essas coisas Né, que Jesus não depende Do tipo de situação na vida dele Para fazer o que tem que fazer Jesus olha para o homem E começa a cura do homem Levanta-te E fica aqui no meio Que já é uma primeira cura Da autoimagem desse homem Quando a gente tem uma doença Ou quando a gente dá uma bola fora Na vida Na nossa história Quando a gente faz uma burrada Com força Algo que nos coloca à margem O que fere a nós Muitas vezes É a nossa autoimagem Né, portanto Olha o que Jesus está fazendo Fica em pé E vem para o meio Vem ser importante Ninguém nunca te olhou Ninguém te reparou Ou Te reparam para te manter longe Vem para o meio Vem para perto de mim Esse homem precisou vencer aqui A jacuzice A timidez O medo O que vão pensar O que vão falar Ele precisou fazer algumas contas Dentro da cabeça dele Que aqueles que iriam falar Não tinham o poder de curar Então é melhor ouvir Quem vai me curar Ele precisou tomar uma decisão E ele deu esse gesto de fé Ele se levantou E foi para o meio Para o centro da questão E aí então Jesus Antes de curar a mão Quer curar os corações Ele pergunta Os corações exsequidos O que é permitido fazer no sábado Já que no sábado Não podia fazer nada Né Mas no sábado Eu posso fazer o bem Ou o mal Salvar uma vida Ou deixar que se perca E aqui está Meus irmãos O entendimento O não fazer Já é um fazer O que é permitido fazer no sábado O bem Portanto A cura Daquela mão Ou o mal Deixar doente E aqui a gente entende que fazer o mal É o não fazer nada É o fazer o que eu Se eu posso Devo e posso E não faço Nesse nada que não fiz Eu fiz o mal Salvar uma vida Ou deixar que se perca Nenhum daqueles homens Poderiam dizer assim Ou se sentir culpados Pela mão ressequida Mas poderiam ser culpados Pelo não fazer nada Ao seu redor Ao meu redor Nesse mundo Nessa vida Tem muito mal Que a gente não fez Mas tem muito bem Que nós também Estamos deixando de fazer O que é permitido Fazer hoje No sábado O bem Ou o mal Então aqui O pecado Da omissão E eles ficam quietos É o silêncio Da maldade É o silêncio De quem Entendeu Mas não quer Compreendeu Mas é seco Por dentro Eles ficam No silêncio Dos culpados O silêncio Dos culpados Eu escuto isso Muito de mulheres Que vem desabafar Com o padre Que não calcular direito O marido Para casar Aí entra em cada situação E aí vem e fala Ai padre Eu falo Eu falo Aí eu peguei Eu falei Aí o padre Fala assim Tá E aí ele falou o que? Aí ele não fala nada O padre Ele fala assim Terminou? Vira as costas Sai andando Isso é cruel A crueldade do silêncio O que é permitir? Claro que eles sabiam a resposta A gente que é besta E pecador Sabe a resposta Eles não sabiam a resposta Claro que eles sabiam a resposta Mas eles são maus Eles são frios E veja Esse tipo de maldade e frieza Quando encontra Uma maquiagem religiosa Porque daí eu posso Sacralizar a minha maldade E demonizar a sua necessidade Aí a receita da tragédia Tá feita, né? Quando Ah, mas hoje é sábado Ah, mas Olha, quando a gente usa De coisas sagradas Pra se negar o bem Que coisa terrível Mas Jesus vai fazer O milagre pelo homem Estende a mão Me dá a tua secura Me dá a tua impotência A gente fala muito isso Ah, eu não consigo tal coisa Ok Então estende pra Jesus A tal coisa Me dá o que tá morto Me dá o que tá podre Me dá o que tá atrofiado Estende a tua mão E o homem aceitou Estender a sua vergonha Porque aquela mão Com certeza Ele mantinha Debaixo da roupinha Aquela mão Ele não deixava visível Aquela mão Era a visibilidade Da sua tragédia A gente esconde As nossas coisas feias Estende a mão Mostra Mostrar a Deus Confessar os pecados Partilhar Às vezes Com alguém De alguma maturidade Suficiente na vida Nossas frustrações Nossos medos Estende a mão Tira daqui de baixo E traz pra luz A tua feiura E aí Quando o homem O homem assim o fez Sua mão ficou curada Quando a gente assim faz Quando a gente estende a mão Quando a gente vem pra perto de Cristo As coisas começam a acontecer na nossa vida E aí o que foi que aconteceu com Jesus? Eles ficaram com muita raiva de Jesus E aqui está, queridos Ele levou sobre si Nossas enfermidades Nossas dores, né? E o amor é um pouco isso A gente tira o peso do outro E pega pra gente, né? A gente vive essa experiência na vida Mãe vive essa experiência Pro filho dormir Ela precisa ficar acordada, né? Pai vive muito essa experiência Pra ele estudar Eu não posso trocar meu carro É o sacrifício pelo outro Veja Esse homem foi restituído na sua dignidade Ninguém mais pode olhar pra ele E dizer que ele é um amaldiçoado Um desgraçado Ele está perfeito Ele está normal Mas quem é que ficou amaldiçoado com isso agora? Jesus Que levou e leva sobre si Nosso pecado Ficaram com muita raiva de Jesus Começaram a discutir O que iriam fazer contra ele Por quê? Porque diante daquela mão ressequida Se revelaram corações secos E assim era a nossa vida também Diante de um pobre Se revela a nossa pobreza Diante de um doente Se revelam as nossas doenças Diante de um pecador Se revelam muitos dos nossos pecados E aí Jesus Nesse ato de caridade Fez com que todo mundo percebesse A secura do próprio coração E aí, queridos Quando Jesus nos desmascara Ou a gente se humilha Se aproxima dele Se converte Muda de postura Ou a gente se enche de raiva Mas não é bom negócio Lutar contra Jesus Não é a atitude mais interessante Planejar, matar a voz de Deus Silenciar o Evangelho Dentro de mim Esse não é o caminho da vida Nós podemos dar um caminho Em direção a Jesus Portanto Eu não sei o que vai seco Na sua vida hoje O que vai enfermo na sua vida hoje Seja no corpo ou na alma O Senhor diz a você e pra mim Levanta-te E vem aqui pro meio Vem pra mais perto de mim Mas também Quer nos perguntar Diante das pessoas Que vão passar pelo nosso dia Hoje, né? Segunda-feira Eu estou fazendo o bem Ou estou fazendo o mal No bem que não faço Deus abençoe você Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém